Salve, salve, galera do canal Level Hard Unity! Aqui quem fala com vocês é o seu amigo Whindersson Gomes. Olha só quem apareceu em 2024. Estamos aí, né? Estamos vivos, passando aqui para fazer aquele checkpoint. E eu gostaria de saber quem está aqui no canal ainda. Quem ainda quer saber notícias de Monster Hunter? Como é que vocês estão? Conta um pouquinho aí como é que foi essa trajetória de vocês aí desde o último vídeo postado. Se vocês lembram qual foi o último vídeo que eu postei aqui no canal, nem eu lembro. Claro que de Monster Hunter, né? Eu estava gravando The Bind of Ice, aqui outros vídeos. Mas eu estou passando aqui para, quem sabe, trazer um novo formato para vocês. Contando aqui um pouquinho também, eu não tenho mais Nintendo Switch. Meu computador também já está bem velho, também já fica difícil gravar vídeos, né? A minha vida também deu uma reviravolta muito positiva. Estou com o meu filho aí que vai fazer oito meses, é uma gracinha, qualquer coisa eu mostro aqui para vocês. E eu quero ideias de vocês, né? O que eu posso estar trazendo aqui de conteúdo, fazer análises. Se vocês viram o novo trailer do Monster Hunter Wild, acho que é assim mesmo. Eu confesso que eu fiquei desligado, né? Desse mundo de games. Depois que eu vendi meu Nintendo Switch, que foi para um investimento, né? Inclusive foi nesse telefone que eu estou gravando aqui, que é um iPhone 12 Pro. Agora eu estou mais na pegada de vídeo, já tenho conhecimentos a mais aí de edição, etc. Mas eu gostaria de saber de você, você que está assistindo aí. Deixe um comentário para saber quem que é, para eu lembrar de vocês também, né? Falar, pô, o fulano de tal mandou mensagem aqui, não é bacana. E quem sabe a gente possa estar produzindo novos vídeos. Eu sei que o canal aqui está uma loucura. Tem vários vídeos aí dos shorts, então tem seguidores gringos. Não, está uma loucura aqui. Então eu vou soltar esse vídeo aqui para ver o engajamento. Ver como é que está, ver se eu crio um canal do zero. Mas deixa aí, galerinha. Muito bom ver vocês. Deixa o comentário que eu vou estar respondendo um por um. E quem sabe fazer outros vídeos, né? Eu estou com uma ideia aí de voltar com esse canal, um novo formato, trazer um conteúdo bacana aí para vocês. E um conteúdo que agregue, um conteúdo diferente. Infelizmente, gameplays eu não poderei trazer mais pela falta de console, né? Pela falta de videogame. Mas quem sabe eu trago um novo formato, análises talvez, assistindo vídeos de outros hunters, né? E fazendo análise em cima, comentando, trazendo informações, notícias. Então eu quero a ajuda de vocês, beleza? Então o nosso vídeo vai ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima!